Neste canal nós falamos sobre formas reais de você ganhar dinheiro através da internet. No vídeo anterior eu falei aqui sobre algumas questões um pouco polêmicas referente a formas de ganhar dinheiro que muita gente fica falando que é fácil, que é rápido, é só você criar um robô e vai começar a ganhar dinheiro. E no vídeo eu citei também que eu tenho várias fontes de renda pela internet e uma dessas fontes de renda me gera aí mais de 12, 13, às vezes tem mês até 14 mil reais por mês somente com uma dessas estratégias e eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje como que eu faço isso, como que você pode fazer também. Vou te mostrar exemplos reais e vou te mostrar no final aqui desse vídeo todo o passo a passo que você pode acessar agora mesmo gratuitamente para você aprender a fazer exatamente isso que eu faço também. Então se você não viu o vídeo anterior, acessa aí, vai estar aparecendo aí para você, veja lá depois. E nesse vídeo eu vou para a tela do meu computador e eu vou te mostrar exatamente como que eu faço para gerar aí mais de 14 mil reais por mês somente com uma das minhas fontes de renda pela internet que nem é, na verdade, a minha principal fonte de renda. Então se você gosta deste assunto, vai deixando o seu like. Se você não baixou o meu book grátis, o link está aparecendo aí na tela para você. Baixa nesse book. Eu estou explicando para você como você pode criar fontes de renda através da internet, seja no e-commerce, seja com marketing digital, seja como produtor, seja como afiliado. Tem várias formas que você pode ganhar dinheiro através da internet. Nesse book eu estou explicando ali como que é para você que é um completo iniciante. Você pode acessar, fazer o download. O link está aqui na descrição desse vídeo. E você pode ler depois com calma assim que você terminar de assistir esse vídeo. Bora lá para o conteúdo de hoje. Muito bem, então já estou compartilhando aqui a tela do meu computador com você. Eu quero deixar claro para você o seguinte. Isso não se trata de dinheiro fácil, não se trata de dinheiro rápido, dinheiro sem fazer nada. São uma estratégia que funciona, não é a única forma que dá para ganhar dinheiro na internet. Então é bom a gente deixar isso claro. E não é também a forma, digamos assim, mais rápida de você ganhar dinheiro. Mas na minha opinião, eu que trabalho com isso já há muitos anos, para mim é a melhor forma de você ganhar dinheiro na internet. Por quê? Você não precisa vender nada, você não precisa sair de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E eu vou mostrar para você que você pode também fazer isso. A forma de ganho que eu vou mostrar para você aqui, é a forma aqui de pagamento do Google AdSense, né? Ou Google AdSense, como você preferir chamar. Tem basicamente duas formas de você conseguir esse tipo de ganho, tá? Que através de vídeos no YouTube, mesmo sem se expor ou se expondo ou não, você pode também conseguir através de blogs, mas é um pouco mais demorado se você focar nessa estratégia. Então eu vou mostrar para você primeiro aqui, vou provar para você que de fato eu ganho isso, tá? E eu vou mostrar para você exemplos de coisas, né? De estratégias que eu aplico, vou te mostrar exemplos reais. E você também vai ter aqui acesso no final, vou te mostrar como que você pode ter acesso gratuitamente a uma série de vídeo-aulas, instruções ali passo a passo dentro aqui do próprio YouTube. Então olha só, eu estou compartilhando aqui a tela do meu computador, eu estou no site Remessa Online. Para você que não sabe o que é o Remessa Online, é uma plataforma de pagamento, é como se fosse um banco digital, vamos dizer assim, que se torna mais fácil para você receber pagamentos internacionais. Então, quando você trabalha com o Google AdSense, você recebe em dólar e cai na sua conta no Brasil, já convertido em real. Se você recebe na conta bancária, tem uma taxa maior. Então, em alguns casos, acaba não compensando. Eu tenho duas contas no meu nome, né? Duas contas do AdSense no meu nome. Então, uma ela está como pessoa jurídica e outra como pessoa física. O que eu vou mostrar para você aqui é o ganho somente de uma dessas contas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você, vou acessar aqui já, vou clicar aqui em entrar, gosto de fazer isso aqui mostrando mesmo, porque talvez você olhe assim e fale, ah, esse cara está inventando aí, não ganha dinheiro, coisa nenhuma. Então, eu vou acessar aqui, vou clicar aqui, deixa eu achar aqui para você, recebimentos, né? Recebimentos aqui em dólar, conforme você pode ver, ok? Então, eu vou mostrar aqui para você, vou descer aqui a tela e vou mostrar aqui para você, por exemplo, os últimos ganhos aqui, resgate concluído, né? Então, aqui você pode ver, por exemplo, né? No mês 8, né? Um ganho aqui de R$13.648,00, aqui no mês 7, né? Um ganho de R$11.979,00, aqui no mês 6, R$11.470,00, e assim, ó, não para. Os ganhos, eles são constantes, né? Conforme você pode ver, tá? Então, está tudo aqui, ó, estou provando isso aqui para você, que de fato é algo real, tá? Então, você pode ver aqui a origem, é do pagamento, né? Google, né? Está aparecendo aqui para você, resgate concluído, aqui o número da operação, identificado e tudo mais. Então, você pode ver, tem mês aí que eu gero R$13.000,00, outro mês eu gero R$11.000,00, está uma média aí de mais ou menos aí R$12.000,00 a R$13.000,00, né? Tem mês aí que é mais, né? Tem mês que é um pouco menos, então, você pode visualizar que eu estou provando aqui para você que é algo real, não é uma invenção que, ah, você vai colocar um robô para trabalhar para você e você vai ficar sem fazer nada. Então, vamos lá, como que você pode fazer isso? A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para você, eu vou explicar passo a passo para que você possa entender, quando você começa a trabalhar pela internet com o Google AdSense, como eu falei, você pode começar com o blog, pode ser um blog de conteúdo, vou mostrar aqui já para você, por exemplo, esse blog, esse meu blog aqui, rodrigovitorino.com.br, é um blog que eu posto conteúdo não com tanta frequência, mas ele trabalha para mim automaticamente, então, todo o conteúdo que eu posto, por exemplo, aqui nesse canal e no outro canal que eu tenho, o canal Lucadam, o blog, ele puxa os vídeos e é postado aqui automaticamente. Então, todo o vídeo que eu posto aqui no meu canal no YouTube, automaticamente é postado também nesse blog, isso otimiza o tempo, então, acaba aí gerando um resultado melhor também. Então, como eu falei, eu tenho duas contas, eu mostrei o resultado somente de uma das minhas contas, não tem necessidade de eu mostrar as duas, não estou aqui para querer me aparecer ou coisa desse sentido, mas já deu para você ver que é algo realmente que funciona. aqui, esses banners que aparecem aqui do lado são banners de anúncios, então, aqui, por exemplo, um banner do Alibaba, aqui em cima vai aparecer outros aqui também, aqui, da Golderi, cada clique que as pessoas dão aqui, eu ganho uma comissão que é em dólar. Então, por exemplo, a Golderi, que é uma empresa que anuncia, é uma empresa de domínios, domínios e hospedagens para sites e tal, então, quando a Golderi, ela anuncia lá no Google, digamos que ela, só um exemplo, ela paga R$1,00 para ter o banner divulgado nos sites aí, parceiros do Google Adsense, paga R$1,00, aí o Google vai e divide, paga R$0,50, R$0,50 para o Google, e R$0,50 para o dono do blog, no meu caso aqui, quando eu tenho esse blog, aparece aqui, isso é só um exemplo, não é exatamente esse valor. Então, essa aqui é uma das estratégias que eu utilizo para ganhar dinheiro com o Adsense através de blog. Eu tenho outro blog aqui também, que é um blog relacionado a carro também, ele puxa aqui vídeos também de forma automática, que é esse blog aqui, opaladiplomata.com, e esse blog aqui também, ele puxa vídeos também de forma automática. Então, eu tenho aqui uma imagenzinha GIF, aqui você pode ver que aparece aqui, todos os banners, aqui por exemplo, aqui é um da Golderi também, vai aparecer o anúncio de acordo com o que a pessoa mais acessa. Eu como trabalho com internet e tal, então vai mostrar, geralmente, algo relacionado a Golderi, a HostGator, AliExpress, Alibaba, e assim por diante. Então, vai aparecer desta forma aqui. Então, eu estou te mostrando aqui, já te mostrei os dois blogs, são uma das formas que eu utilizo, blog, como eu mostrei, esse blog aqui, o Opala Diplomata, o Rodrigo Vitorino, e também canais no YouTube. Esse canal que você está vendo aqui, eu tenho vários outros canais, talvez você conheça somente esse, eu tenho o canal também no YouTube, Lucadam, entre outros canais aí também. O que que você, que é o iniciante, que está começando agora, qual o caminho mais fácil, você que quer ganhar dinheiro com o Google Adsense, é mais fácil você começar por onde? Por blog? Ou é mais fácil você começar com canais no YouTube? Canais no YouTube, por quê? Eles geram resultados de uma forma, organicamente falando, mais rápida. Então, quando você cria um canal no YouTube, no YouTube, perdão, para gerar conteúdo, você acaba tendo um resultado muito melhor. E não precisa ser canal relacionado a ganhar dinheiro pela internet, canais relacionados a marketing digital, e-commerce, você pode criar canais de vários segmentos. O que que você precisa ter? Você precisa se identificar com aquele nicho, tem que ser algo que você gosta de falar, por exemplo, não adianta você criar um canal para falar sobre carros, se você não gosta desse assunto. Não adianta você criar um canal para falar sobre biscuit, se você não se identifica, vai se tornar algo cansativo lá na frente. Mas a gente vai falar sobre mais, vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, essa parte mais técnica. Mas eu quero te mostrar aqui, exemplos de canais. Por exemplo, esse canal aqui, Montar um Negócio. Esse canal, ele tem atualmente 666 mil inscritos, conforme você pode ver. Tem vídeo novo aqui, segunda, quarta e sexta, às 19 horas. É um canal, que tem aqui, os vídeos tem uma boa visualização. Se você clicar aqui no vídeo, por exemplo, nos vídeos, você pode ver que este canal, ele ensina o que? Formas da pessoa ganhar um dinheiro. Mas não é formas de ganhar dinheiro só pela internet. São formas que a pessoa pode, por exemplo, como montar uma loja de pisos, 1.200 visualizações, como montar uma loja de parafusos, 3.800 visualizações, o vídeo com uma semana. Por que que você precisa pensar em tudo isso? Porque na internet tem gente querendo aprender de tudo. E não importa se você não domina muito o conteúdo, é só questão de você montar slides, por exemplo, pegar aqui esse primeiro vídeo, como trabalhar com transporte escolar. Veja só, esse canal, vou pausar aqui, tirar o áudio, tem aqui já um anúncio, tá? Então aqui você já está vendo um anúncio. Esse anúncio, cada vez que vai sendo exibido, vai gerando ali as mil visualizações, etc., o dono do canal vai ganhando. Então é daqui que vem o dinheiro, não vem de algo sinistro, um robô que você vai instalar, não sei aonde, para ganhar dinheiro. Então estou mostrando aqui para você. Vou tirar aqui, vou colocar aqui o áudio. olha só. Você pretende trabalhar com transporte escolar e gostaria de saber informações sobre como iniciar esse negócio da melhor forma possível. Eu te convido a vir comigo e ficar até o final, porque eu preparei um guia completo com todas as informações necessárias para você começar nessa área com o pé direito e conseguir... Vou pausar aqui. A pessoa, vou tirar só o áudio aqui, ela vai mostrando aqui através de slides, explicando, ou seja, um assunto como esse, você pode fazer uma pesquisa no Sebrae, pode fazer uma pesquisa em blogs, em outros sites, no próprio YouTube, pesquisar e montar aqui os seus slides. Você pode fazer isso online mesmo, utilizando um programa de captura de tela, como o Cantaz, como o Filmora e tantos outros programas que tem. É só você pesquisar no YouTube, tem uma infinidade de programas de captura de tela que você pode utilizar. Então, aqui você vê que é o canal que fala sobre isso. A pessoa não se expõe, vou adiantar aqui o vídeo, ela não aparece aqui nos vídeos, conforme você pode ver. Você pode acessar o canal aí, montar um negócio, se inscrever nesse canal, se você tem interesse. Os banners que vão aparecendo aqui. Esses banners é o que vai gerando dinheiro para o dono do canal. Agora, vamos pegar aqui mais um exemplo. Rodrigo, eu tenho um comércio, eu tenho um mercadinho, eu posso utilizar o meu negócio que eu já tenho aí, o meu conhecimento para criar conteúdo. Olha só, estou pegando um canal aqui simples, esse canal aqui, Mercadinho de Sucesso, 40 mil inscritos. Se você visualizar aqui, tem vídeos aqui de uma semana atrás com 2 mil visualizações, 1.200 visualizações, 2.700 visualizações. Se você pegar canais, por exemplo, que falam aí sobre Hotmart, tem muito canal que só fala sobre Hotmart. O cara não sabe ganhar dinheiro de outra forma a não ser divulgando a Hotmart. Não é nem um trabalho só como afiliado, é só a Hotmart. Tem gente que veste a camisa de uma empresa e não sabe ganhar dinheiro de outra forma. Você vai ver que tem canais assim que são canais gigantes com 200 mil visualizações. A maioria dos vídeos não chega nem mil visualizações. Tem vídeos aí com 500, 300 visualizações e às vezes a pessoa fica batendo cabeça. E um canal como esse, olha só, tem várias visualizações, com certeza ele gera um resultado bem interessante, gera aqui engajamento, consegue ganhar dinheiro com os anúncios que aparecem aqui no vídeo, então é algo muito legal. Vou pegar aqui um outro exemplo. Esse canal, por exemplo, aqui é de um aluno meu, Fabiano Vitoriano. Ele é enfermeiro, tem muito resultado, vendendo como afiliado, ele vende produtos como afiliado também no canal dele, eu estou falando aqui a questão hoje nesse vídeo somente de Edsons, mas você, com o canal no YouTube, o seu ganho maior ele não será com o Google Edsons, vai ser com outras formas, produtos patrocinados, parcerias, vendas de produtos físicos, vendas de produtos digitais, então aqui nesse canal do Fabiano, você pode ver também, ele vai mostrando aqui a rotina dele, do trabalho dele de enfermagem, tem vários vídeos aqui, conforme você pode ver, é um canal relativamente novo e ele gera resultado, você que é membro do Clube Sua Meta, lá dentro você conhece o Fabiano, dentro do nosso grupo no Facebook, que é exclusivo para membros do Clube Sua Meta, e já mostrou lá, já provou que somente um vídeo aqui dele, gera mais de 500 reais por mês, então é bem interessante, esse tipo de estratégia, é algo que gera um dinheiro sem que você precise necessariamente lidar com o cliente, sair de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo que você estiver, utilizando até mesmo o seu celular, você consegue fazer isso tudo pelo seu celular, você pode ter aí um celular com a qualidade um pouco melhor, no Samsung Galaxy, já dá para começar, um microfone simples de lapela que você compra no próprio mercado livre também, você consegue fazer tudo isso aí sem precisar de altos investimentos, agora por exemplo, eu vou pegar aqui um canal maior, também que é de um outro assunto, que é esse canal aqui, Diego Rocks Oficial, quem acompanha esse canal aqui desde o começo, sabe que ele está tendo um crescimento assim gigante, o assunto aqui desse canal basicamente é o que? É um canal, vamos dizer assim, de fofoca, sei lá, ele fala aqui das coisas que estão acontecendo aqui no momento, pastora do Pix, foi revelado, pode chorar, engole a verdade, então ele está falando aqui, por exemplo, das notícias que ocorrem aí no dia a dia, está falando aqui da Andressa Urach, está falando aqui do Nego do Borel, está falando assuntos aqui diários, olha o tanto de visualização que esses vídeos tem, por quê? Esse tipo de conteúdo que é, vamos falar aqui fofoca, é um tipo de conteúdo que as pessoas têm muito interesse sobre isso, estou falando para você criar um canal sobre isso, estou te mostrando aqui apenas exemplos que você pode criar canais de curiosidades, canais de notícias, notícias do meio esportivo, para falar de futebol, para falar, enfim, de vários assuntos, de música, você vai determinar um assunto que você gosta de falar, isso que eu estou mostrando aqui para você, é algo que você não vai criar um canal no YouTube hoje, e daqui 30 dias você já vai estar ganhando rios de dinheiro, não é assim que funciona, eu venho falando isso aqui já há muitos anos sobre Google Adsense, então é algo que você começa a plantar uma sementinha e hoje, você escolhe o nicho corretamente, e com o passar do tempo esses ganhos eles vão crescendo, eles vão crescendo conforme você vai mantendo ali a frequência e você vai ganhando dinheiro, então, veja bem, os ganhos que você consegue com o YouTube, com o blog, nessa modalidade de Google Adsense, são ganhos que você recebe em dólar, então quanto mais o dólar sobe, mais você ganha, você precisa, obviamente, manter a frequência de conteúdo, não precisa ser vídeos todos os dias, mas você pode, por exemplo, três vídeos por semana, em determinado horário, enfim, vou te mostrar aqui como você pode aprender isso se você é o completo iniciante, não tem condições alguma de investir em um treinamento, de trabalhar de outra coisa, muita gente que é inscrita aqui no canal, tem o foco no e-commerce, quer trabalhar com o e-commerce, mas ainda não tem dinheiro, o YouTube, essa estratégia que eu estou mostrando aqui para você, pode ser um meio para algo maior que você deseja lá na frente, você é o completo iniciante, o seu sonho, sei lá, é ter um e-commerce, é ter uma loja virtual de sucesso, você não tem dinheiro ainda para isso, você pode começar trabalhando assim desta forma com o YouTube, como eu mostrei aqui nesse canal, esse canal aqui de negócios, deixa eu achar aqui, esse canal aqui de negócios, a pessoa não se expõe, ela não se expõe e ela não explora ainda o canal, não estou aqui criticando, de repente o dono do canal, a dona do canal vê esse vídeo e vai falar que estou criticando o trabalho dela, não, não é isso, mas olha só, ela não explora ainda o YouTube da maneira correta, se você acessar os vídeos dela aqui, clicar aqui e mostrar mais, ela não tem nenhum link aqui de afiliado, nenhum link de um produto físico de uma loja que seja dela ou que seja uma loja de afiliado, uma loja onde ela ganha dinheiro para poder divulgar algum produto, assim como eu faço nos meus vídeos, não tem nada aqui, então, por exemplo aqui, se ela tem esse canal aqui com 666 mil inscritos, o público dela está interessado no que? ganhar dinheiro, ela ganha aqui um bom dinheiro com o AdSense já, com certeza, ganha um bom dinheiro todos os meses, mas se você criar um canal desse, no caso dela aqui, se ela colocasse um link aqui abaixo, um link de afiliado para um treinamento que ensina a pessoa a ganhar dinheiro pela internet ou de uma outra coisa relacionada a isso daí, seja como afiliado ou dela mesmo, ela ia estar ganhando muito, muito mais dinheiro do que apenas com o AdSense, talvez a pessoa não quer ou não sabe, enfim, não é essa questão aqui, eu estou apenas orientando você aqui, tem várias opções para você ganhar dinheiro aí pela internet, não somente uma, e essa daqui é uma das melhores opções, você que vai começar agora, o que você pode fazer? Você vai acessar este link aqui, Create Academy, então, aqui você vai ter acesso a um curso gratuito do próprio YouTube, onde você pode assistir passo a passo aqui, então, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai clicar no link que está aqui abaixo, você vai cair nesta tela aqui, que é do próprio YouTube, é de graça, você vai ver aqui o guia de início rápido, como ser descoberto, se o seu canal está pronto para ganhar dinheiro, tem aqui, explicando sobre os recursos que tem aqui no próprio YouTube, tem tudo aqui passo a passo, tem aqui a escola, kit de ferramentas de aprendizado, tudo aqui mastigadinho para você, então, talvez você fale assim, Rodrigo, legal, assistiu o seu vídeo até aqui, vi que somente com uma das suas contas do Edsens, você ganha aí cerca de mais ou menos 13, 14 mil reais por mês, somente com uma das suas contas, em quanto tempo eu vou estar ganhando isso? Essa é a pergunta clássica que muita gente faz, seja no e-commerce, seja de qualquer outra forma de ganhar dinheiro pela internet, pessoal, não tem como eu te responder essa pergunta, porque vai depender do nicho, vai depender da sua dedicação, o que eu posso afirmar para você, é que é algo que funciona, se você criar um canal no YouTube hoje, começando hoje, eu estou gravando esse vídeo, está indo para o ar aí para vocês no mês de outubro de 2021, se você criar um canal hoje, daqui um ano é possível você estar vivendo somente com os ganhos deste canal no YouTube, ah, Rodrigo, mais um ano, é muito tempo, pessoal, a gente passa quatro, cinco anos na faculdade, depois vai fazer ainda após a doação, sai com o diploma na mão e vai procurar emprego, começa ganhando pouco, o que que custa você se dedicar a um negócio que é seu, pelo menos aí postando aí de dois a três vídeos por semana em um assunto aí que você gosta, você consegue em um ano, estou falando um ano, é um prazo muito longo ainda, mas em menos tempo que isso ainda, vai depender da sua renda, se eu falar assim para você, daqui um ano você vai estar ganhando, sei lá, dois, três mil reais por mês, todos os meses, somente com um canal que você cria, para você isso pode ser muito dinheiro, para algumas pessoas que estarão vendo esse vídeo, para outras pessoas isso não paga nem o condomínio, o que você não pode ser é uma pessoa imediatista que quer criar um canal no YouTube e já sair ganhando dinheiro assim de uma hora para outra, é preciso você aprender, você entender como que funciona, se você tiver uma outra renda, tiver um emprego, fica no seu emprego, obviamente, normal, e vai se dedicando paralelamente, mesmo você que tem outro tipo de negócio, você vende no mercado livre, em outra plataforma, vai se dedicando ao YouTube paralelamente, para que aí, curto, na verdade curto não, na verdade a médio e a longo prazo, você possa ter uma excelente renda, tá? Então, se você quiser fazer esse curso do YouTube, o link vai estar aqui na descrição, você acessa, assiste com calma e você vai entender como tudo funciona e você pode começar literalmente do zero sem precisar de nenhum investimento, como eu falei, não é a forma mais rápida de você ganhar dinheiro através da internet, mas é uma das formas que eu utilizo aí, né, para gerar dinheiro na internet já há muitos anos aí, então é algo que realmente funciona, que paga, é algo honesto e, obviamente, sendo parceiro aí do Google, que é uma gigante aí conhecida do planeta todo. Então, se você quiser aprender muito mais, quer aprender outras formas também de ganhar dinheiro pela internet, o link do Clube, e sua meta está aqui na descrição, lá dentro você aprende muitas outras formas, aprende a vender como afiliado, aprende a trabalhar no e-commerce, afiliado de plataformas como AliExpress, você aprende também tudo o que é relacionado a e-commerce, praticamente aí para você começar a criar o seu negócio absolutamente do zero de acordo com o seu perfil. Talvez você assistiu esse vídeo até aqui e para você isso não é legal, Rodrigo, eu não quero gravar vídeo, eu não quero ter que fazer isso, então existem várias outras formas de você ganhar dinheiro na internet, aqui no canal nós falamos de algumas e lá dentro do clube você tem o meu suporte, toda a orientação para que você possa começar do zero. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.